Há milhões de anos, o nosso planeta era habitado por seres gigantescos, completamente diferentes da maioria dos animais que temos hoje. Após a extinção dos dinossauros, o homem vem aprendendo cada dia mais sobre esses animais, a partir dos estudos feitos de seus fósseis, nos revelando a razão de algumas características peculiares e quais eram os seus hábitos. Por exemplo, você sabe por que o tiranossauro rex, um animal tão grande, tinha patas tão pequenas? E qual foi o maior dinossauro que viveu aqui na Terra? Sabia que as aves são a evolução de um grupo de dinossauros? Se você ficou curioso para descobrir essas e outras informações sobre os dinossauros, vem comigo que eu te conto agora. Quando falamos em dinossauros, pensamos em animais gigantes e assustadores. Mas segundo um estudo realizado recentemente, nem todos os dinossauros eram enormes, pois apenas um pequeno número chegou a grandes proporções. Sabe aqueles fósseis gigantes que ficam expostos em museus? Pois é, eles são apenas uma amostra do pequeno percentual de dinossauros grandes. Na verdade, alguns desses animais mais incríveis também eram os menores. Uma dessas criaturas recentemente encontrada em um fóssil mesozoico de 99 milhões de anos em Mianmar pode ser o menor dinossauro de todos os tempos. Trata-se de um pequeno exemplar do tamanho de uma xícara, chamado óculo dentávis. Até agora, os estudiosos só encontraram sua cabeça decapitada, que estava preservada em resina. A cabeça tem apenas meia polegada de comprimento e se assemelha a um beija-flor. Essa criatura tinha olhos de lagarto, sugerindo que era ativo durante o dia, mas também tinha uma boca cheia de dentes. A mistura de recursos torna este minúsculo dinossauro um dos elos que faltavam para conectar dinossauros aos pássaros. Esse animal também exemplifica como os dinossauros conseguiram viver na Terra por mais de 150 milhões de anos, já que eles usavam e abusavam de todas as estratégias de adaptação. Quando falamos que os dinossauros estão todos extintos, em parte, isso é verdade. Muitos grupos dessas feras estão mortos e enterrados, alguns servindo como objetos de estudo dos humanos. No entanto, um dos oito principais grupos de dinossauros, os terópodes, sobreviveu ao evento de extinção do Cretáceo Paleógeno. Um dos 40 subgrupos de terópodes evoluiu para muitos dos pássaros que conhecemos atualmente. Acredita-se popularmente que todos os dinossauros foram extintos há cerca de 65 milhões de anos. No entanto, hoje ainda existem milhares de espécies vivas desses animais. Mas como assim existem espécies vivas de dinossauros? Em parte, isso é verdade. E quem está fazendo essa afirmação não sou eu, mas a ciência. Pelos sistemas evolucionários modernos de classificação, não há razão científica para não considerar os pássaros uma variedade de dinossauros. Os biólogos dividem os dinossauros em dois grupos principais. Os saurísquios, que têm um tronco de lagarto, e os ornitísquios, que possuem tronco de pássaro. Os bichos com quadril de lagarto são divididos em sauropodomorfa, que inclui os dinossauros de pescoço longo, e terópoda, que inclui pássaros modernos e dinossauros bípedes, como o tiranossauro rex. Segundo um levantamento sobre evolução realizado pelas universidades Harvard e da Carolina do Norte, ao analisar as proteínas de um fóssil de tiranossauro rex, os cientistas concluíram que os parentes vivos mais próximos desses animais são as aves, como a galinha e o avestruz. Claro que as galinhas não são gigantes e nem possuem dentes assustadores, mas você já reparou que o corpo delas tem o mesmo formato que do tiranossauro rex? Além disso, em 2012, uma descoberta na China apontou que fósseis de espécies menores da família dos tiranossauros indicaram que esses animais pré-históricos também possuíam penas. E por falar no tiranossauro rex, você já se perguntou por que ele tinha braços tão curtos? Se formos nos analisar no geral, aparentemente esses braços eram inúteis, mas a verdade é bem diferente disso. Durante muito tempo, a comunidade científica acreditava que os braços do tiranossauro rex eram resquício da evolução. Porém, o paleontólogo Stephen Stanley, da Universidade do Havaí, publicou um estudo afirmando que a função das patas dianteiras seria para auxiliar em ataques de presas em curtas distâncias. Apesar de pequenos, esses braços tinham músculos extremamente fortes e longas garras com 10 centímetros de comprimento. Segundo a ideia do paleontólogo, quando o animal puxasse a presa com a boca ou montasse em suas costas, os braços permitiriam dar golpes a curta distância que furavam o corpo da vítima. Ainda sobre o tiranossauro rex, existe também um estudo que mudou a percepção sobre esse terrível dinossauro. Aparentemente, ele era um animal sensível e delicado com os animais da mesma espécie. E falo isso porque cientistas descobriram um novo tipo de tiranossauro chamado Despletosaurus orneri. Esse bicho, que antecedeu o tiranossauro rex em 74 milhões de anos, forneceu pistas vitais para a anatomia deste gênero. Vários crânios bem conservados sugeriram que esse animal, assim como todos os outros tiranossauros, tinha uma máscara de escamas semelhantes a uma armadura ao redor do focinho e das mandíbulas, que era repleta de numerosas pequenas aberturas nervosas chamadas forames. Essas tais aberturas, caro amigo, eram tão sensíveis quanto o toque das pontas dos nossos dedos. Os cientistas acreditam que os tiranossauros costumavam ser extremamente gentis e carinhosos, usando os focinhos táteis para se esfregarem como parte do ritual de acasalamento. Essa mesma característica hoje desempenha um papel importante para a sensação em muitos vertebrados, incluindo os crocodilos. E quanto ao maior dinossauro do mundo? Esse título sempre foi altamente cobiçado e debatido, já que o tamanho continua sendo um dos principais aspectos interessantes dessas feras. Visto que medições precisas são difíceis, em alguns casos quase impossíveis por causa da escassez de fósseis, um novo concorrente ao título apareceu há alguns anos. A descoberta foi feita na Patagônia, na Argentina, e se trata de um animal do grupo dos saurópedes, dinossauros com pescoços longos e caudas também enormes. Até janeiro deste ano, os pesquisadores tinham desenterrado 24 vértebras e alguns ossos pélvicos, o que foi o suficiente para saber o tamanho do animal. Mesmo assim, ainda é cedo para afirmar com 100% de certeza a qual espécie pertence o fóssil. Os cientistas acreditam que a espécie mais próxima desse dinossauro seja o Andesauro, que habitou a América do Sul e podia chegar a incríveis 18 metros de comprimento. Mas o fóssil do animal descoberto indica que ele poderia ultrapassar com facilidade essa medida. Já em relação ao dinossauro mais veloz do mundo, com certeza muita gente acha que é o Velociraptor, ideia que foi apresentada no filme Jurassic Park. E apesar do nome do animal fazer sentido no filme, ele não foi o mais rápido. Na verdade, existem muitos equívocos sobre esse bicho. No filme Jurassic Park, ele é representado de uma forma completamente diferente da realidade. O Velociraptor foi descoberto na Mongólia na década de 1920. Ele era um pequeno predador que tinha meio metro de altura e um comprimento de cerca de 1 metro e 80 centímetros. Acredita-se que ele matava suas presas com suas garras afiadas em forma de foice. Quando o Jurassic Park foi lançado, havia um tipo conhecido de raptor que se encaixava na descrição que o filme fez do Velociraptor. O Deinônico. Esse animal só foi registrado na década de 1960. Ele era considerado uma versão ampliada do Velociraptor, mas o gênero se difere em muitos aspectos. Possuía quase o dobro do comprimento e da altura de seus primos mongóis. Eles tinham uma grande garra em forma de foice em cada pé, braços longos com patas que agarravam e uma cauda rígida para ajudar a manter o equilíbrio ao perseguir a sua presa. Isso soa familiar? Sim. O Velociraptor apresentado no filme está muito mais para o Deinônico. Mas e quanto ao dinossauro mais rápido do mundo? Segundo análises feitas de um modelo de biomecânica desenvolvido pela Universidade de Manchester no Reino Unido, o dinossauro mais veloz de todos se chamava Compsognato. Ele foi um dos menores que existiu e não era maior que uma galinha. Viveu na Europa durante o período jurássico, entre 144 a 163 milhões de anos atrás. Medindo entre 60 a 90 centímetros de altura na idade adulta, esse animal era extremamente leve, pesando pouco mais de 3 quilos. Tinha um pescoço longo e flexível e a cabeça era esbelta e muito leve por causa de grandes áreas abertas, chamadas cavidades pneumáticas no crânio. Esse animal podia atingir incríveis 64 quilômetros por hora. Já o Velociraptor chegava apenas a 39 quilômetros por hora, enquanto o dinossauro a 38 quilômetros, o halossauro a 34 quilômetros horários e o tiranossauro rex, apesar do tamanho das pernas, dificilmente ultrapassava os 25 quilômetros horários. Bom, essas foram algumas curiosidades sobre alguns dos seres mais fascinantes que habitaram a Terra. Por hoje, eu fico por aqui. Mas antes de ir embora, eu queria te pedir para dar uma passadinha lá no canal da Fatos Nerd. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!